Deixa queimar Que se dane Se nada sobrar E vai doer Isso é bom Acordo, Senhor Sei lá o que me dá Pensando em você Do meu lado E ouvindo sua voz Distante de mim Tenho que dizer Que o meu amor É intenso demais E não é inventado Deixa acontecer Faz o seu rolê Mas fica do meu lado Mas fica do meu lado Tenta entender Que se for assim Vai ser bom pra você E também bom pra mim Ouve esse refrão Eu fiz pra você Nós estamos Desacordados Deixa queimar Que se dane Se nada sobrar E vai doer E vai doer Isso é bom Acordo Acordo, Senhor Sei lá o que me dá Pensando em você Do meu lado Do meu lado Tenta Tenta entender Que se for assim Vai ser bom Vai ser bom pra você E também bom pra mim Ouve esse refrão Eu fiz pra você Eu fiz pra você Nós estamos Acordados Tenho que dizer Que o meu amor É intenso demais E não é inventado Deixa acontecer Faz o seu rolê Mas fica do meu lado Mas fica do meu lado Tenta